Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou atualizar vocês sobre as últimas informações do meio da música nordertina Wesley Safadão se junta com Gustavo Lima pela primeira vez e gravam músicas juntos Inclusive Wesley Safadão acabou desabafando sobre uma suposta treta que as pessoas alimentavam nas redes sociais sobre eles Também vou mostrar pra vocês que banda de forró acaba se envolvendo em acidente Vou mostrar um ato de humildade do cantor Japãozinho e que Gustavo Lima foi lá e gravou a música Mita Pra Mim Que é a composição de Jaudo Rodrigues, ex-localista da banda Sem Retoque Pois é rapaziada, e a primeira notícia envolvendo o Japãozinho O que acontece? Recentemente ele fez um show em Minas Gerais e acabou tendo ato de humildade que vem circulando nas redes sociais Ele foi lá, tava passando na rua, tinha um cara ouvindo a música Peão de Vida Louca que é do cantor Salvador da Rima Mas tava fazendo um grande sucesso na rua de Japãozinho E aí ele foi lá e foi até a casa deste cara Olha a busca aí, ó É aqui na casa 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 E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo Wesley Safadão e Gustavo Lima Há muito tempo as pessoas alimentavam uma suposta treta entre os dois cantores E nesta última terça-feira, Gustavo Lima gravou seu mais novo DVD em sua casa, na sua mansão, diga-se de passagem E uma das participações deste projeto foi o Wesley Safadão Para a alegria dos fãs sertanejos e dos rozeiros também É aqui viva, velho Oi, vida Se quer saber o que você fala da minha vida Ah, ai, cheguei E eu fico ligando pra tu Quero comer caída Oi, vida Se quer saber o que você fala da minha vida E eu sofro de dia De noite De noite Fala assim Porque Posso ser sincero, né? As pessoas achavam que vocês não se davam Eu acho que O que eu posso falar sobre isso é que eu tô meio que acostumado Com isso A gente viveu isso muito tempo no Nordeste com aviões Existe uma diferença entre concorrentes e inimigos Não tô dizendo que de fato eu sou um concorrente do Gustavo Não tô dizendo isso Não As pessoas, elas acabam criando na mentalidade, na cabeça Que às vezes pra um subir o outro precisa descer Pra um festival ser o maior o outro precisa ser o menor Pra um artista se destacar o outro precisa se destacar E na minha cabeça nunca foi dessa forma Assim, ó O principal concorrente, meu Sou eu o principal concorrente do Gustavo É o Gustavo Perfeito Mas infelizmente Cria-se Cria-se situações O público vai aderindo isso A gente entende o carinho e o amor de fã Né? Então assim Se sai alguma matéria O meu fã já fica bravo O dele já fica bravo Aí começa a se criar uma situação O Gustavo Eu até cheguei a falar Eu não lembro com quem Mas acho que eu falei uma vez só Chega uma hora, Léo Que a gente fica assim Será que eu falo alguma coisa? É melhor eu ficar calado Vou gastar saliva por isso Enfim É Mas Ó A gente tá aqui falando Nós estamos falando de quê? De possíveis tretas De possíveis confusões Mas o que eu quero Pois é rapaziada Muito bom Ver a parceria entre os dois Mas e você Era uma daquelas pessoas Que achavam que Gustavo Lima E Wesley Safadão Era brigados Deixa aqui embaixo nos comentários Antes de eu mostrar outra notícia Para vocês Envolvendo a banda de forró Que acabou se envolvendo Em acidente Eu gostaria de deixar um recadinho Eu gostaria de falar para você Que o perfil Emerson Isley Pela primeira vez Iniciou uma campanha digital Num valor de 5 mil reais E para você concorrer a esses 5 mil reais Você só precisa ter 50 centavos E eu vou mostrar aqui para vocês Como é muito prático Pois é rapaziada É muito simples de fazer Aqui na descrição Você vai achar este link aqui Nesse link você clica Você vai ser direcionado para esta pasta Chegando nessa pasta Você pode escolher Quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca o seu nome completo Número de telefone Repete seu número de telefone Clica aqui no li e concordo E clica em reservar Será gerado um código Onde você vai pagar E você vai estar concorrendo A 5 mil reais Pois é rapaziada Só lembrando a todos Que o link da nossa ação Está aqui na descrição E com apenas 50 centavos Você pode ganhar 5 mil reais A outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui para vocês É envolvendo a banda de forró Anjo Azul O que acontece A banda acabou se envolvendo Em um acidente Na manhã desta quarta-feira Onde um caminhão Acabou que colidindo Com o fundo do ônibus Ele veio com o centro Ele vazando é óleo Ele vazando é óleo Pois é rapaziada E esse acidente aconteceu Entre a cidade de Araripina E Trindade No Pernambuco A vocalista da banda Acabou falando sobre isso Gente, esse acidente Ninguém se machucou Ninguém se machucou E é isso, tá bom? A estrada tem perigos Todo mundo sabe Mas graças a Deus Não aconteceu nada De grave com ninguém Não Foi mais um susto Um susto mesmo Que a gente nem sabe Que na hora A pessoa fica Ficou todos entremendo Mas deu certo Viu? Pois é rapaziada Graças a Deus Que não aconteceu nada demais Estão todos bem E ainda falando Sobre o DVD De Gustavo Lima Algo que eu achei Muito bacana É que ele gravou A música Minta Pra Mim De Jaldo Rodrigues Ex-localista Da banda Sem Retoque E ele Jaldo também fez Um grande sucesso Recentemente Com a música Canudinho E eu achei isso Muito massa Gustavo gravou A faixa Com a cantora Simone Mendes E finge que é verdade Que eu finge Eu acredito Olha nos meus olhos E diz que sou Vício E deu vontade De beijar na minha boca É um desejo É paixão Que coisa louca E finge que é verdade Que eu finge Eu acredito E ele diz que sou Vício E não me esquecer Você até tentou Seu coração Bati mais forte Acho que é Amor Pois é rapaziada Muito top ver isso Vendo o artista Da Bahia Do sul da Bahia Se destacando Tendo a música Na voz de Gustavo Lima Eu acho que o sonho De todo compositor É ter uma música Na voz de Gustavo Um dos maiores artistas Do país Enfim rapaziada Esse foi o compilado De notícias pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Um abraço E até qualquer momento Eu acho que vocês tenham gostado De notícias pra vocês Eu acho que vocês tenham gostado Eu acho que vocês tenham gostado De notícias pra vocês Tchau Tchau